Olá meninas, tudo bem? Eu sou a doutora Edly Tourinho e hoje eu vim falar com vocês sobre trabalho de parto versus falso trabalho de parto ou mais conhecido como contrações de ensaio, contrações de treinamento ou contrações fisiológicas. Tem muito nome esse negócio, né? Bem, eu sei que o momento do trabalho de parto é um momento que gera muita ansiedade, principalmente para a mãe de primeira viagem. Ela fica sempre na dúvida se aquela barriga endurecendo, aquela cólica já nos últimos dias de gestação, se isso é ou não contração. Bem meninas, essas cólicas, essa barriga endurecendo já revelam que os hormônios que vão dar origem às contrações verdadeiras já estão atuando no seu organismo. Então, dando a você contrações mais leves, menos dolorosas e espaçadas que aparecem algumas vezes nos dias, vezes outras, elas se tornam contrações ritmadas, mas que não são ainda contrações efetivas de trabalho de parto. Essas contrações, que nós estamos falando agora, elas têm um objetivo, que é produzir uma transformação no seu colo, uma modificação desse colo, para que no momento do trabalho de parto, esse colo já esteja pronto para dilatar de maneira satisfatória a você evoluir num trabalho de parto. Então, algumas diferenças entre as contrações de ensaio, ou contrações fisiológicas, ou contrações de treinamento, das contrações verdadeiras, é que elas são leves e são também num ritmo irregular. Porém, elas aparecem poucas vezes ao dia, você pode sentir a barriga endurecer, uma sensação de cólica, porém, elas não mantêm um ritmo e uma duração boa. Doutora, como assim em ritmo? Ok, elas vêm algumas vezes ao dia, elas vêm a cada 20 minutos, a cada 30 minutos, a cada uma hora, tá bom? E às vezes, elas até se tornam um pouquinho ritmadas, fica vindo a cada 10 minutos, mas depois de uma hora ou duas, elas espaçam de novo, elas ficam vindo a cada meia hora, tá? Isso caracteriza as contrações fisiológicas. Já as contrações efetivas de trabalho de parto, são contrações ritmadas. Quando eu digo ritmadas, eu quero dizer que elas mantêm uma frequência mais ou menos estável. Então, se você pega um relógio ou um contador de contrações, que você pode até encontrar aí no nosso aplicativo Gravidez Saudável, você vai ver que elas mantêm mais ou menos uma distância fixa, a cada 2, 3, 4 minutos, elas estão se repetindo. E aí, essas contrações, elas já não são mais em formato de cólica, não são mais em formato de barriga endurecendo, elas são, ela é uma dor que inicia na lombar e progride pra frente, juntamente com essa barriga endurecendo e a dor já bem mais forte, tá bom? E elas costumam durar cerca de 30 segundos de dor e dão um intervalo entre 5, 4, 3 minutos, tá? O diagnóstico de trabalho de parto é quando você já está com contrações de 30 segundos, pelo menos quando a dor vem e dura 30 segundos, se repete a cada 5, 4 ou 3 minutos, tá certo? E quando a gente vai avaliar, com certeza você já vai estar entre 3, 4 centímetros de dilatação. Isso aí é o diagnóstico, é a fase inicial do trabalho de parto. Essas contrações já efetivas, elas têm uma tendência a se manter cada vez mais frequente, ou seja, no intervalo de tempo cada vez menor e mais forte, tá certo? Conforme a dilatação vai avançando. Então, pras pacientes que querem ir pra maternidade já com algum estágio de trabalho de parto um pouco mais avançado, quando você estiver com cada contração a cada 4 minutos, você vai estar na fase inicial do trabalho de parto. Na fase mais avançada, você já vai estar com contrações a cada 2 minutos e extremamente dolorosas, tá bom? Bem, eu espero ter tirado um pouco a dúvida de vocês, tá? Mas se você quiser tirar, deixar a sua dúvida aqui, nós podemos depois falar um pouco mais sobre isso. Meninas, se inscreva no canal pra receber as notificações dos nossos vídeos, tá bom? Não esqueça de dar um curtir aqui no vídeo. E me siga nas redes sociais, tá? Onde a gente fica se falando. Bem, um grande beijo pra vocês e até a próxima! Um grande beijo pra vocês!